Até onde vai a crueldade humana, para que dois indivíduos possam ceifar a vida de uma pessoa inocente de uma forma tão brutal assim? Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. É, maninhos e maninhas, a situação está cada vez mais complicada aqui no Brasil. A criminalidade segue em alta e dessa vez é um caso assustador que aconteceu aqui no meu estado, no interior do Maranhão, numa cidadezinha chamada Peritoró. Uma idosa estava na sua casinha lá quietinha quando de repente dois homens batem na porta pedindo água. Ela na inocência foi atender e algo terrível aconteceu. Mas pelo menos nesse Mar de Notícias Ruins, eu tenho uma notícia boa para vocês. Graças a Deus em primeiro lugar e graças a vocês que assistem todos os dias os nossos canais aí, a gente está verificado no YouTube também. Recebeu esse verificado hoje, eu estou muito feliz com isso pessoal. Então bora para o vídeo? O cenário é esse. Ela estava na sua casinha, quando de repente a campainha toca, ela vai lá ver o que que era. Eram dois homens, supostamente estavam pedindo água. Ela na inocência, né? A gente sabe, o pessoal na faixa de 70, 90 anos já está numa fase mais inocente. Acreditam tudo, foi lá, abriu a porta. Quando ela abriu a porta, pessoal, o pior aconteceu. Eles renderam ela, espancaram ela e depois amarraram ela. E ainda tiveram a crueldade de, segundo o depoimento do próprio IML, existe uma possibilidade real. Eu não vou poder falar essa palavra, então você completa aí, dela ter sido a Abu e aí você completa aí. Ainda teve essa chance dela ter acontecido isso com ela. Eles espancaram ela até a morte. Ela infelizmente ficou morta ali no chão da casa, foi encontrada pelos vizinhos. A polícia foi atrás e conseguiu pegar esses dois vagabundos que fizeram isso com ela. Esses safados que mereciam prisão perpétua, no mínimo, entendeu? Foram pegos pela polícia, estão negando, um joga pro outro. Foi ele que fez isso, foi ele que fez isso, estão nessa. Mas enfim, o que se sabe é que eles realmente cometeram aquele crime. A diferença é que um diz que o outro fez. Eles estão presos, mas a gente sabe como é que são as leis brasileiras. Logo lá, esses safados vagabundos estão soltos por aí pra matar mais idosos e inocentes nas suas casas. Porque a legislação brasileira é assim, infelizmente. Eles não eram real primários, já tinham passagem por outros crimes. Hoje vão responder pro latrocínio. A perspectiva é que eles peguem em 30 anos, cada um. O que é uma ilusão no Brasil. Daqui a um pouco, 8, 9 anos, eles estão soltos. Infelizmente, a família da vítima, meus sentimentos a todas elas, é uma idosa de 70 pra 80 anos que faleceu dessa forma brutal. Mas é isso aí, maninhos e maninhas, tá? Ativa o sininho de todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E obrigado a todas vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.